Fala galera, bem vindos ao canal CineMotos Pessoal, dessa vez aqui estou com uma cinquentinha Ela deu problema no CDI, né? CDIzinho dela aqui, tive que fazer uma substituição, uma mudança E agora ela está funcionando com o CDI da BIS 125 Vou estar mostrando para vocês aí como eu fiz a adaptação, né? Do CDI da BIS 125 E lembrando que esse mesmo procedimento vai servir para muitas outras motos Beleza? Se você está assistindo esse vídeo aí, já liga aí na dica aí a seguir Está mostrando que ela está funcionando aqui, ó Destravar aqui no freio Está aí, ó, pegando de primeira galera, que lezinha Estou deixando aí também o link aí de duas promoções aí De dois cursos de mecânica aí Se você quer fazer manutenção de automóvel ou seu mecânico profissional, acessa aí Beleza? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó Vou mostrar para vocês aqui O CDI original da cinquentinha é esse daqui, ó Ele funciona no mesmo modelo de uma CG, né? CG 125 ou 150, né? Que não tem bobina de faísca, como esse estator aqui, né? Ele é o mesmo modelo do estator da POP100 Porém, ele não tem a bobina de faísca O estatorzinho da POP100, ele tem a bobina de faísca, né? Está uma aqui na minha mão Pode ser tudo bobina para bateria, né? Tem um retificador ali atrás, semelhante ao da 200 da estrada, né? E a questão do ressalto aqui, né? Esse aqui é apenas um ressalto, né? Por exemplo, da CG, ó Tem dois ressaltos Um ressalto curto, né? Esse aqui E um longo Para funcionar com CDI aí Eletrônico, digamos assim Que depende da bateria, né? No caso, esse aqui é só um ressalto E essa dica aqui de um ressalto Vai valer para CG 125, 2000, 2001 A 200, né? CBX 200, NX, XR Para POP100 Para 99 Ou qualquer outra moto Que tenha bobina de faísca, né? No caso, lembrando que ela vai ficar eliminada Para usar esse CDI Este corte que foi o que eu adaptei Mas você pode pegar um conector De um CDI de uma Titan, né? Titan 2002 a 2008 CG 125 ou 150 Essa dica desse CDI aqui Também vale para a DAFRA, né? DAFRA Speed 150 Ou qualquer outro Que tem bobina de faísca Também Para a Sandal Max, né? Algumas outras também Da Sandal serve Para a Shinerai E algumas que tem bobina de faísca Serve esse modelo aí, entendeu? Sendo que qualquer Magneto que tenha esse ressalto Vai servir, beleza? Qual o motivo de ter trocado Esse CDI para colocar aquele ali, né? Esse conector dele aqui Ele está dando problema Às vezes tem que ficar forçando Para poder funcionar E volta e meia moto Para aí no meio do trânsito E não Não pega, né? Tem que ficar mexendo aqui Movimentando Lembrando que não é esse conector É dentro O conectorzinho de dentro, né? Eu resolvi fazer essa adaptação Porque é muito difícil De encontrar também A peça dessa moto O que é preciso, né? Para fazer a mudança Além de ter feito a mudança Aqui no No CDI, né? No encaixe do chicote Se fizer apenas Só essa mudança Ela não vai funcionar Porque a BIS Poucas pessoas sabem, né? A BIS 125 Que ela funciona com A polaridade invertida Do pulsador Esse daqui, por exemplo Eu tive que trocar Essa bobina de pulso aqui Ela é da Da Pop Da Pop 100 Né? Por que que eu troquei, né? Aqui seria o negativo Eu tirei daqui, né? Estava encostado aqui Na carcaça No negativo geral Do motor E aqui era o positivo Eu peguei o positivo E joguei aqui nesse parafuso Para ser negativo E esse aqui eu coloquei Como positivo, né? No caso O pulsador da Da 50 Não dava para fazer isso Beleza? Não dava para fazer isso Porque ele só tem Esse polozinho aqui, ó E no caso O da Pop 100 Pode inverter Deixar isso aqui Como negativo para cá E destravar isso aqui Que está colado, né? E fazer dele positivo Beleza? Lembrando que isso Que você for fazer Para colocar esse CDI Você tem que fazer Em todas as outras motos As que eu citei Que dá Você tem que inverter Inverter aí o positivo Do pulsador Da bobina de pulso Inverter positivo com negativo Beleza? E mais uma vez Para tirar as dúvidas aí Para ficar bem explicado Se for no caso Uma moto Que tem bobina de faísca Esse fio aqui Vai ficar desconectado No caso da Da maioria das motos O do pulsador, né? O azul Com lista amarela O azul Com lista branca Beleza? Então galera Sei fadig Espero ter ajudado vocês aí Vou mostrar agora A moto funcionando Para vocês Então pessoal Agora vou Está funcionando ela aí Para vocês verem Que realmente funciona Pegou de primeira Está aí o CD Não falha Está filé aí Então esse foi o vídeo Um abraço Se não é inscrito Inscreva-se no canal CineMoto Divulga aí nossos vídeos E ativa o sininho Até o próximo vídeo E ativa o sininho